Surgiu na portuguesa um jovem de apenas 18 anos, com um início muito promissor. Rápido, veloz e driblador, conquistou destaque, levando a portuguesa à vitória na Copa São Paulo em 1991. Após ascender ao time profissional, no mesmo ano, marcou o que é considerado o gol mais bonito da história do Canindé. Apesar de não ser prolífico em gols, era reconhecido como um jogador muito habilidoso. Embora tenha sido convocado duas vezes para a seleção, definitivamente não estava pronto em 1993. O Grêmio emprestou o Denner por apenas três meses, período marcado por muitos dribles memoráveis, mas com poucos gols, não convencendo muito o tricolor gaúcho a adquirí-lo. De volta à portuguesa, Denner novamente teve atuações destacadas, inclusive marcando um golaço contra o Santos. Em seguida, foi emprestado ao Vasco, onde finalmente começou a engrenar. No entanto, sua trajetória foi interrompida por uma tragédia. Denner faleceu em um acidente automobilístico. Considerado promissor, mas ainda não um craque, Denner nasceu no mesmo dia que Edmundo, que já era um jogador mais experiente. Sua morte foi uma perda trágica, mas ele não se tornou o Pelé da portuguesa, como às vezes é sugerido na internet. Muito dessa reputação se deve a compilados de seus dribles durante seu tempo no Canindé. A saga de Denner representa um talento interrompido, o craque que não teve a chance de se concretizar.